E na tarde desta quarta-feira, o Supremo decidiu que lei municipal não pode criar regras que impeçam a aquisição de imóvel urbano por uso capião. O caso chegou ao Supremo após o TJ do Rio Grande do Sul negar a um casal o direito de propriedade de um imóvel por uso capião. Foi alegado que o tamanho do imóvel não estaria dentro da dimensão prevista em lei municipal. O ministro Marco Aurélio, em ponto vista, considerou que estavam preenchidos os requisitos para a aquisição do imóvel por uso capião, mas divergiu parcialmente do relator o ministro Dias Toffoli. A solução que propõe preserva, a um só tempo, a legislação local e assegura a plena efetividade de todos os dispositivos constitucionais mencionados anteriormente. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que o caso retornasse à justiça de primeiro grau porque a decisão não fez referência aos outros requisitos constitucionais, entre eles a posse do imóvel por mais de cinco anos ininterruptos. O ministro Celso de Mello seguiu o mesmo entendimento. Estou votando no sentido de acompanhar o ministro Toffoli quanto à incorreção da decisão de primeiro grau e determinando a volta dos autos ao juízo de origem para que verifique a presença dos demais requisitos do artigo 183. A maioria dos ministros seguiu o relator e entendeu que o casal preencheu sim os requisitos constitucionais exigidos para uso capião do imóvel urbano. O plenário reconheceu também, por maioria, a repercussão geral e estabeleceu a tese de que, observadas as exigências da Constituição para a concessão de uso capião, norma municipal não pode impedir o reconhecimento do direito à propriedade. Os ministros também voltaram a julgar dois agravos regimentais. Em ambos os casos, o STJ e o TST negaram a subida ao Supremo de recursos extraordinários mediante a aplicação das regras da repercussão geral. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator e negou provimento aos agravos, mas ressaltou que esse tema deve ser observado com cautela pela Corte. O acesso direto ao Supremo pela via da reclamação, tendo por base paradigma proferido sob regime de repercussão geral, somente se viabiliza em hipóteses verdadeiramente teratológicas. E depois de esgotada, e aqui o ponto que V. Exª suscitava, presidente, depois de esgotada a instância de origem... Foi pedido vista dos recursos. A análise sobre a regulamentação de condomínios fechados no Distrito Federal por meio de lei também retornou à pauta. O caso tem repercussão geral reconhecida. O ministro Luiz Fux disse no voto vista que o plano diretor de um município ou do DF é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Para ele, por se tratar de um planejamento em linhas gerais, nada impede a edição da norma complementar. Fica claro, portanto, à luz da Constituição e da doutrina, que o plano diretor é um instrumento legal que dita a atuação do município ou do DF quanto ao ordenamento urbano, traçando apenas linhas gerais. O julgamento foi suspenso após um novo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Os ministros do Supremo também analisaram casos que envolvem a mudança para o plano real e os contratos de aluguéis. A repórter Carla Luciano também acompanhou esse julgamento e tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. E na sessão de hoje, os ministros julgaram em conjunto cinco recursos extraordinários sobre esse mesmo tema. O questionamento desses recursos era se a lei que alterou o padrão monetário do plano cruzeiro real para o plano real e estabeleceu critérios para a conversão dos valores de aluguéis e também a periodicidade dos reajustes desses contratos poderia ser aplicada imediatamente após a edição da norma. Na sessão de hoje, o ministro Teori Zavascki divergiu do relator o ministro Marco Aurélio. Para o ministro Teori, não houve inconstitucionalidade no ato e a norma poderia sim ser aplicada imediatamente. A maioria dos ministros seguiu esse entendimento. Voltamos ao estúdio, William. Obrigado, Carla.